Essa vez já... Causa na discord, amigo. Isso... Eu tenho recebido uns 5 report por toxicidade agora. To-to-quê? Toxicidade. É... Eu ia falar o pior que ele falou certo as duas vezes. É, entendi ele falando... Toxicicicicidade. Petsuziar... Petsuziar... Deirou o movimento lá da minha. Deirou o movimento, né poxa? Vestuziar. Eu ganhei até a indicação, mano, dos caras. Ah, também. Ai... Nossa, que bosta. Só não faltou de... Eu te culo, mano. Ai... O cara é top, né, Zé? O cara é baia. O cara é baia, né, Zé? Estrem tudo. O cara leva pro coração, cara. Só um joguinho. Por que tu hoje no coração, porra? A França perdeu. A França perdeu. Fora da Copa. O que merda que tu tá falando, cara? É o próximo jogo deles, velho. Ah... Próximo jogo do Brasil, seu imbecil. Não, o próximo jogo deles é um perder. Fica fora da Copa. Ah, tá. É, a França Inglaterra. Eu acho que a França perdeu mesmo, cara. O Mbappé vai quebrar o braço hoje. Vai parar de jogar. Fica uma merda. Tardado, né, cara? O Mbappé vai quebrar o braço hoje. Eu quero ver lá, acorda de manhã. O Mbappé quebra o braço direito. Está fora da Copa. Cara, pior que nas antigas teve um zagueiro lá que ele quebrou o braço no meio da partida. O cara meteu uma atadura ali no pescoço e no braço. Jogou de braço com o braço quebrado mesmo. Pessoal das antigas tinha raça. Cara, no meio da Copa do Mundo quebrou o braço. Pessoal das antigas não tinha reserva aí. Teve que deixar o cara machucado. Só tínhamos onze jogador. E já tava com o expulso já. Essa foi boa. Foi boa pra caramba. Tava com onze jogador e já tava com o expulso. Teve que deixar o cara lá se fuder. Não, meu irmão. Quebrei o braço. Dá pra jogar mais. Não, que se foda. Vai jogar. Melhor começar. Vai jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.